Ai! Ai, eu estou foco! Coma a piscina! Coma a piscina você, Marcos! Quem mais? Oi! Eu vou ver o que tem. Eu mergulho, hein? Eu mergulho pra mim. Você vai lá na minha pergunta, de lado do seu quarto. Minha pergunta está embaixo da minha cama, para dormir ontem. Você vai pegar R$10? O que é isso? Morango Você é o que? Vai te começar Morango Vai te começar